Vamos entrar na casa, vou tentar mostrar para vocês todos os cômodos. Entrada principal, entrada da cozinha, uma área de serviço. Aqui tem um hallzinho de entrada todo em granito, teto todo trabalhado, bem bonito, bem chique. E olha que cozinha boa, gente. Isso é uma cozinha de verdade, né? Tomar café da manhã, almoço do dia a dia, muito armário, todos os armários Delano. Você vê que cabe aqui uma geladeira grande, um freezer, tudo mais. Tem a dispensa que facilita para caramba o dia a dia. Você não precisa sobrecarregar esse monte de armário que nós temos. Olha a quantidade de janelas e portas. Vou dar sequência aqui. Chegando nesse segundo patamar, olha que sala bacana, gente. Olha que tamanho espetacular. E tudo voltado para cá. Você tem um visual que te engole. É muito bonito, é muito bonito. Você pega o horizonte todinho, todinho, muito verde, muito verde. E ali, não sei se dá para ver, é logo a área de lazer. Então, se você não precisou, você vai caminhando para a área de lazer. Deixa eu voltar aqui para a sala. Olha que sala boa. Todo trabalhado, teto, uma casa de alto luxo, bonita para caramba. E aqui, ó. Laval. Vou dar sequência agora. Agora nós vamos para os quartos, ó. Só para vocês entenderem. Os patamares são bem curtos. A cozinha está aqui em cima. Chegamos na sala. Mais agora, meia dúzia de degrau. Nós vamos ver duas suítes. A casa, no total, tem quatro. E todas as suítes bem charmosas, ó. Com varandinha. Deixa o ambiente bem mais fresco, né? Ali tem um lugar bem legal. Vamos lá agora, ó. Casa toda em granito. Olha o tamanho dessa suíte aqui, ó. Suíte é gigante, grandona. E não é a suíte de master, hein? Ela tem acesso para essa varanda. Você pode descansar nessa rede. Ou então aqui, ó. Que é bem melhor. Varanda, 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 varanda. Olha o ganchinho da rede aqui, ó. Imagine ser debruçado aqui, resolvendo seus problemas aqui, ó. Pensando nessa vista. Vamos dar uma olhadinha lá no restante agora? Cheguei aqui na terceira suíte. Também muito boa. Bastante armário e tudo mais. Bastante espaço. Você bota aqui tudo denano, conforme a proprietária falou. Banheiro. E aqui, ó. Essa suíte é um pouco maior que as outras. Olha que suíte boa. Bem espaçosa, ó. Lugar para estudar e trabalhar. Cama grande. Bastante espaço para transitar. A quantidade de armários que tem aqui. Também tem varanda. Gosto sempre de frisar. Eu gosto. Dá para aproveitar bem. E o banheirinho aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí